Boa tarde, camaradas, quase noite aqui em São Paulo. Eu sou o Vina Guerreira, esse é o Nada Mais Que Cigarro. Bom, vocês estão acompanhando o que está acontecendo no Senado. Para começar, falando da Câmara um pouco, o Rodrigo Maia foi eleito presidente. 301 votos, se eu não me engano, porque eram confirmações bancárias, bancadas de partido, não pôde ter coisa solta, no caso do voto ali solto. E vamos passar para, porque não teve nada de mais, era o que estava previsto mesmo. Ganhou em primeiro turno, o PDT conseguiu fazer liderança de minoria e vai liderar a oposição junto com o bloco que está conformado com o PCdoB. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a carta da Manuela Dávila, a qual eu já tive informação, mas não tive acesso, não li ainda. E eu estou, por quê? Porque eu estou acompanhando desde ontem a situação do Senado. Ontem aconteceu que um dos caras que seria candidato, mas que não tinha se manifestado como candidato ainda, Davi Alcolumbre, ele se lançou, ele se lançou não, ele sentou, ele chegou, foi o primeiro a chegar no Senado, sentou na mesa do diretor e ficou. O regimento disse que a primeira sessão tem que ser presidida por um cara, pelo mais velho da casa. Não mais velho de mandato, mais velho de idade mesmo. E aí, no caso, é o Zé Maranhão, que é um senador, não pelo Maranhão, mas pela Paraíba, se eu não me engano, ou pelo Piauí, pela Paraíba. Aí, ele não estava sentado lá, e a Kátia, a Kátia Abreu, que foi nossa candidata vice lá pelo PDT, não aceitou, tomou a pasta da mão do rapaz, que estava na mesa, porque era com aquela pasta que ali estavam os documentos do qual ele teria que passar ordem por ordem para ir tornando a sessão legítima. Foi uma coisa meio rompante dela, que eu vi de comentário nocivo a ela, ladrona, não sei o que, um monte de coisa. Devolve a pasta, petista, todo esse tipo de coisa. Quando ela estava ali, na verdade, defendendo a República, defendendo o Regimento Interno. O Regimento Interno diz o quê? Que não pode, ele não poderia presidir sendo candidato, e não poderia, ainda menos, presidir sendo um dos mais jovens. Ele é o primeiro mandato dele, inclusive, tem 41 anos, tem 5 anos a mais que eu só. Tudo bem, teve um senador até, esqueci o nome dele, mas falou assim, aqueles senadores, eles dão as porradas uns nos outros, mas da maneira mais tranquila. Vossa Excelência é realmente o rebento de uma meretriz, né? É nesse nível que os caras batem uns nos outros, assim, eles não falam na cara, ô seu filha da puta, devolve, né? O senador sugeriu ali, gentilmente, sorrindo para a Kátia, que o Davi tomasse a força das mãos da Kátia, a pasta. É um absurdo, né? E quando a câmera volta para a Kátia, ela nem liga para isso. Quer dizer, porque esse é o nível, realmente, do debate desses caras. O Senado, numa boa, assim, é uma vergonha. A ideia de senatório, o senatório é de senil, são os mais velhos, né? É daí que vem a coisa do senil, o velho, né? Não que todo velho seja senil, mas é o mesmo radical da palavra etimológica, é isso aí. Senatório vem de senisenil, é aí, é o velho, né? E ali não estão exatamente as pessoas mais cabelinhos brancos mesmo, assim, pessoas que, por terem cabelos brancos, por serem velhos, idosos, em tese, se representariam o melhor conselho da república. Não. Não é nada disso. O Senado não é mais isso aí. Se algum dia já o foi, hoje ele não é mais. Tudo bem, surgiram algumas candidaturas. O Tasso Gereissati, que era, provavelmente, quem nós apoiaríamos como bloco no Senado, o PDT e o bloco nosso, que estava conversando, inclusive, com o Cajuru sobre tudo isso, o Tasso recuou. O Collor, parece que seria candidato recuou. Então, quem ficou lá era o Reguffe, sem partido, que já foi do PDT. Esse Davi Alcolumbre. O Collor. O Collor recuou depois. Quem mais? Major Olímpio também. Enfim, aparecendo um monte de candidatos. A Simone Tebet, que tentou disputar por dentro do MDB com o Calheiros. E não rolou. Lógico que ele tratorou a Simone Tebet. Então, só que lá o fechamento não é de bancada. Não é o partido. Ali é individual. Então, você está vendo que tem cara de um partido que, às vezes, é do mesmo candidato. A Simone Tebet não vai votar com o Renan Calheiros. Ela vai votar por ela mesmo. E eles já mencionaram. Aí, hoje, começa a pendenga, porque eles decidem de manhã, que o voto vai ser na cédula. E a questão era, o debate de ontem até hoje, era se seria voto aberto ou voto fechado. E aí que entra o cerne da questão. Porque, na verdade, agora eu não vou, eu vou falar mais ou menos o que é isso. Mas eu quero que vocês opinem. Não se trata da minha opinião, tá? Eu quero que você forme sua opinião. O voto aberto é aquele voto que você vai na cara da freguesa e fala Tô votando e falando de tal. O voto fechado é aquele que você vai lá numa cédula ou na urna e aperta o botão que você quer e, beleza, é voto secreto. O voto secreto é como a gente vota hoje nas urnas, quando a gente vai eleger alguém. Você, em tese, não tem que ter, né? Não tem ninguém olhando pra você em quem você está votando. Ou seja, o voto tal de cabresto não acontece. Lá eles estão falando que esse tipo de eleição tinha que ser em voto aberto. Só que eu acho o seguinte, um pensamento que eu quero que vocês parem pra pensar. O voto aberto faz com que o vencedor se lembre de quem votou nele e quem não votou. Isso gera, é a pergunta, gera margem pra favorecimento? Entende? E, veja bem, se é voto aberto pra isso, não poderia ser voto aberto para tudo? Menos para coisas de sensibilidade nacional? Tarefas militares, coisas assim, dependendo da tarefa. Não é um caso de guerra, o caso de guerra entre o Brasil e alguém é declarado, o povo tem que apoiar. Então o Senado tem que aprovar, a Câmara e tal. Mas não é isso, tô falando de... Algo que nem tem aqui no Brasil, tá? Tô falando de black budget, tô falando de umas outras coisas, tudo bem. São figuras que inexistem no Brasil. Então, assim, por que que então eles não passam todas as votações em aberto? Todas, todas mesmo. Todo tipo de projeto. Se é pra ser assim, põe no regimento então que todas as eleições vão ser abertas. E aí vai aparecer um novo tipo de resultado das coisas. Agora, me parece um pouco nesse momento que pedir voto aberto é oportunismo. E tá lá gente de esquerda e gente de direita falando a mesma coisa. Eu me sinto preocupado com isso. Porque eu acho que gera material pra perseguição. É lógico que nesse exato momento o voto fechado privilegia o Renan Calheiros. E o voto aberto privilegia o Davi Alcolambre. Alcolambre, acho que é. Então, todo mundo tá fazendo peso, inclusive os que tão votando nele. Todos são aplaudidos quando falam, ah, vou votar nele aqui, meu voto é ele, é pra ele. Quer dizer, tudo bem. O que seria proibido, porque é considerado boca de urna isso aí. Então, a situação tá nisso. Eu não consigo ver. E eu não entendi o comportamento do PDT. O comportamento da... A Cátia Abreu foi um comportamento republicano. Em que ela queria que o regimento fosse respeitado. Só isso. Hoje a gente já não entende. Porque o Cid não falou nada, não fez menção a nada. E a própria Cátia não fez menção a nada sobre... Sobre com quem votaríamos, né. E eu não sei, sinceramente. Porque, ao que me parece, esse Davi, ele é jogo do Onyx Lorenzoni. Então, em tese, ele seria um presidente bem mais favorável ao Bolsonaro do que o próprio Renan. Porém, o Renan recebeu ligação... Que, segundo ele próprio, o Renan, não foi uma ligação pra tratar de política. Mas sim, em solidariedade ao estado do Bolsonaro saindo do hospital. Falando que já na quarta-feira estaria em Brasília pra conversar diretamente com ele. Assim como... E quando isso apareceu na mídia... Aí o Bolsonaro se sentiu impelido a ligar pra todos os candidatos a presidente do Congresso. Presidente do Senado. Então, as situações que eu consegui apurar nesse meio tempo, andando com tudo isso, foi isso. Foram essas aí. E aí, agora é com vocês. Eu quero saber o que vocês pensam disso. É abacate secreto ou abacate aberto? Então, tá bom. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, viu? Então, tá. Tchau. 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 Obrigado.